Talento em Foco Aqui no Campo do Terrimado Você, meu chapa Minha galera, meus amigos, minhas amigas Todo mundo está convidado Um abraço, tchau Valendo Talento em Foco É o Paulinho Soriano Eu não sou o Paulinho não Ao vivo Está tudo dominado É tarde Diante da sua É perfeita Que é uma salvação O Dio é meu lugar Eu não sou o Paulinho Para a sua boca Eu não sou o Paulinho 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 Não sou eu, Cachorro, não sou eu Eu amo você, Brasil Do Brasil para o mundo